E hoje, pra falar de design na gastronomia, eu trouxe nada mais, nada menos do que o super João Eusébio. João, eu penso assim, quando a gente apresenta, a gente faz um evento, a gente não precisa nem do evento, você faz a sua comida em casa, não é legal só estar gostosa. É super importante que ela seja bonita. Como eu sempre falo, gente, o belo atrai. A gente começa a comer com os olhos. Então, Lúcia, eu acho que é super importante a gente chegar num ponto no qual você pode combinar, né? Sabor e, como você disse, design. Por quê? A apresentação de um prato, a finalização de um prato, faz com que os seus convidados, os meus clientes, vejam a importância de apresentar uma comida corretamente, usar os produtos adequados e, óbvio, o conjunto da obra ser uma obra de arte. Eu tô vendo aqui essa cestinha, nesse prato maravilhoso. E aí, olha só, o que que a gente... essa cestinha, gente, é feita de parmesão e foi feita por ele. O propósito dessa cestinha, Lúcia, na verdade, é pra levantar o teu risoto. Ou seja, eu vou fazer um risoto de camarão, nós vamos pôr dentro da cestinha e vamos decorar ele com os beans sprouts, o alfafa, que nós chamamos, né? Pra dar aquela levantada, ou seja, vai ser uma pintura gastronômica. Uau! Então, e daí, João, quando a gente trabalha com o brie, você sabe que a gente pode comprar aquele brie redondo, colocar, tem gente que coloca com a massa folhada, mas o dele não, o dele é diferente. Explica, João, como é que a gente vai fazer esse brie? Vamos cortar o brie, né, pra dar um destaque dentro do prato, em formas de diamante, que a gente chama Diamond Brie. Só isso já é chique, né? Diamond Brie, João! É um corte que fica em forma de diamante e vamos finalizar com um molho de raspberry e uma favinha de mel em cima do brie, só pra dar aquele toque sweet, ou seja, aquele toquezinho doce pra, entendeu, quebrar o amargo ou o bitter da rúcula. A chave do sucesso de você fazer uma comida gostosa, de você fazer uma comida com um certo design e todos falarem uau, é a paixão, é o amor que você tem pelo que você faz. E posso falar, nós dois fazemos o que a gente ama, né, João? Eu acho que é por isso que dá certo. Música 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 Música